Paz, meus irmãos. Bom dia pra você. Olha só, está chovendo aqui no Rio Grande do Sul, na minha cidade, ó. Sinta aí a chuva. Sinta o poder de Deus em nós, ó. Sinta o poder de Deus em nós. 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 Sinta o poder de Deus. Sinta o poder de Deus. Amém. 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 E aí E aí Olha só, pessoal Estava em silêncio aqui Para você sentir aí Quando a gente também A gente quer ficar calmo Assistir a O poder de Deus A presença de Deus Não é verdade, meus irmãos? Deus abençoe você Tenha um bom dia Uma boa tarde ou boa noite Fica aí com essa chuvinha maravilhosa, tá? Chega, chega, chega Estou orando por todos os espíritos Os enfermos Será que está forte a chuva? Porque acho que não dá para ver muito mais Comente aí se vocês gostaram do vídeo Amém? Deus abençoe você